Mais uma super dica da Loto Fácil para o concurso 2.916, dia 28 de novembro de 2023. Premiação, 4 milhões. A Loto Fácil acumulou em 4 milhões. Um jogo pronto com 17 dezenas para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. Não esqueça de preencher a cartela da Loto Fácil, levar até uma lotérica e registrar sua aposta. Só assim você estará participando do sorteio da Loto Fácil de hoje, acumulado em 4 milhões de reais. Um jogo de 17 dezenas custa 408 reais, então você também poderá montar um bolão caixa com seus amigos para que o valor fique mais acessível para se apostar. Beleza, pessoal? Então, corre na lotérica a preparar suas apostas para hoje da Loto Fácil acumulada em 4 milhões de reais. Beleza? Mais uma vez, Loteria de Cafácil deseja a você boa sorte. Gostou? Me siga, compartilhe e comente os vídeos da Loteria de Cafácil. Só assim você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Obrigado.